Nova zona de DRS em Singapura, e caso o Bortoleto vai ganhando novos capítulos, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, que está tendo promoção das polos, então entra lá pelo link na descrição, coloque o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, tem também moletons, lembrando do chaveiro, se você fizer compras acima de R$199, leva de brinde um chaveiro de metal belíssimo. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores jogos, os lançamentos, os clássicos, pelos melhores preços, você entra aí no link na descrição, tem várias promoções, entra aí. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar o vídeo aqui sobre notícias, como sempre fazemos, falando sobre a quarta zona de DRS em Singapura, você vai ver pelo mapinha aí que tem um tracejado verdinho, que é a nova zona de DRS entre as curvas 14 e 16, você está reparando também que na curva 15 eles vão passar de pé embaixo, então já com o DRS aberto. Essa é a novidade para uma prova que vai ter quatro zonas de DRS, um absurdo, e até receber essa pergunta lá no nosso Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas e uma das perguntas foi se eu acho que ia ter mais ultrapassagens por causa dessa zona. Bom, possivelmente sim, possivelmente teremos mais ultrapassagens, ou pelo menos a possibilidade de uma disputa na freada. Só que eu disse também o seguinte, se um grande prêmio precisa de quatro zonas de DRS para gerar algum tipo de disputa, é porque há um sério problema ou com a pista ou com a categoria, e eu, Matheus, particularmente, acredito que o problema está na categoria. A pista de Singapura é travada, é estreita, mas essa é uma característica que não necessariamente é ruim, e é bom você ter uma ou outra pista assim no calendário. O problema é que a Fórmula 1 ficou grande demais e pesada demais, então ela já não cabe na maioria dos circuitos, você não vê mais tanta disputa roda com roda, não vê mais tanta disputa entre dois, três pilotos, porque vai fatalmente ter um toque. Nós vimos agora no Azerbaijão, apesar de ter espaço ali para os dois pilotos continuarem na disputa, mas ainda assim aumenta muito a chance de um toque, porque os carros são gigantescos. Então nessas pistas mais estreitinhas, acaba tendo um problema sim, e como a Fórmula 1 tem ido cada vez mais por esse lado das pistas de rua, estreitas, seria bom rever o carro em si, coisa que já vai começar a partir de 2025, 2025, mas ainda assim não é uma diferença muito grande, né? O ideal era você voltar um pouquinho no tempo em relação a peso e também o tamanho do carro, mas isso tem a ver com o híbrido, com questões de segurança, enfim, precisa de um novo regulamento de motores e uma nova solução de segurança para você estar diminuindo o tamanho e o peso dos carros. Mas aí, essa quarta zona de DRS te agrada? Você vê com bons olhos? Você acha que vai funcionar? Me fala aí nos comentários. Vamos para mais um vídeo sobre Gabriel Bortoleto? Pois bem, nós fizemos um vídeo hoje mais cedo em que expliquei para vocês que o James Valles, chefe da Williams, falou que o cola pinto também vai ser uma possibilidade para a Audi, já que ele quer ver cola pinto na Fórmula 1 e a Williams está disposta a trabalhar com a Audi. Algumas pessoas levaram para um lado completamente diferente do que foi anunciado no vídeo, afirmando que eu estava cravando coisas que não existem, sendo que apenas estava passando uma entrevista do James Valles, nada além disso. Eu não invento as notícias no canal, por isso que as fontes sempre estão na descrição. E também falando que eu estava contra a Juliane Serrazoli, o que nem de perto eu vou fazer, ou nem de longe, né, vou fazer, porque a Juliane é uma repórter em loco. Eu só converso com vocês sobre as principais notícias e a Juliane Serrazoli falou sobre o caso do Bortoleto, que o cola pinto não teria cacife financeiro para estar disputando essa vaga. Aí já surgiram uma porrada de rumores, né, os rumores aí falam que o Messi pode patrocinar o cola pinto e tal, isso aí é rumor, a gente não tem nenhuma confirmação até o momento. O importante é, a imprensa internacional já está falando sobre esse caso também do cola pinto, de que ele entrou na lista da Audi, então não é nenhum absurdo, esse rumor tem sim ganhado o corpo, a imprensa internacional já está começando a falar sobre isso, e a própria fala do James Valles já confirma que sim, existe essa possibilidade, por mais que o Bortoleto seja ainda o favorito. Só que o principal aqui pra gente é uma matéria do Grande Prêmio, que eu vou deixar aí na descrição pra vocês, assinada pela Luana Marino e também pelo Vitor Martins, que é o seguinte, existe um problema contratual na questão do Bortoleto e também do cola pinto, então nós temos aqui circunstâncias na vaga da Audi, qual seria esse problema? A Audi, ou Matia Binotto mais especificamente, gostaria de um piloto por 4 anos, um jovem piloto a médio e longo prazo, num contrato aí de algo na casa dos 4 anos. Já a McLaren não tá querendo emprestar o Bortoleto por mais que duas temporadas, por quê? O contrato do Piastre acaba daqui duas temporadas, então caso não consigam renovar com o Piastre, o Bortoleto já estaria ali fresquinho, prontinho, pra assumir essa vaga da McLaren. O Lando Norris ainda tem um contrato multianual que vai durar mais um bom tempo. Então existe esse problema contratual que poderia barrar a ida do Gabriel Bortoleto. Acredito que é uma situação contornável, tranquilamente, até porque não teria muito motivo pro Piastre sair da McLaren, se a McLaren continuar no bom momento em que eles estão. Como fica o cola pinto nessa história? De acordo também com a matéria do Grande Prêmio, a situação do cola pinto é muito parecida com a do Bortoleto. A Williams gostaria de mantê-lo próximo ali, com a possibilidade de tê-lo a qualquer momento, porque o Alexander Albon tem uma cláusula contratual que o libera caso uma equipe de ponta lhe ofereça uma vaga. Então vamos supor que o Pérez aposenta, ou então uma saída do Hamilton lá da Ferrari, enfim, você tem o Alexander Albon como uma possibilidade pra essas equipes de ponta e automaticamente a Williams teria que liberá-lo. Aí eles pegariam o cola pinto de volta. Então o empréstimo do cola pinto também não é bem visto na casa dos 4 anos pela Williams. A Audi tá tendo esse probleminha com a tentativa de pegar emprestado um piloto. Aí você pode lembrar, por exemplo, do Valtteri Bottas. Só que o Bottas já é um piloto a curto prazo, é um piloto já mais velho, que não tá no seu melhor da carreira. A única vantagem que ele tem é que ele já tá na equipe. Essa é a única vantagem que ele tem. Mas o Bottas seria uma opção a curto prazo que não é o objetivo da Audi, até porque ele já tem o Nico Hulkenberg, que também não é um piloto que vai ficar por mais 10 anos. Ele deve ficar aí mais duas temporadas, alguma coisa assim, e deve sair em breve. Então o ideal pra Audi é ter um piloto experiente pra desenvolver esse carro, que é o Hulkenberg, e um jovem piloto com vários anos à frente pra poder tá crescendo junto da equipe. E você tem um talento como o Bortoleto, que tá se mostrando excepcional na base, ou até mesmo, claro, fazendo um recorte muito peculiar de duas corridas do Colapinto, porque pode ser que ele tenha ido bem nessas duas corridas, e depois vai mal o restante da temporada, né? A gente tem que também colocar isso na mesa. Só que o Colapinto tem o potencial ali, o que tá ajudando ele nessa avaliação, é o fato de ter feito duas boas corridas já na Fórmula 1, enquanto o Bortoleto ainda precisa de um TL1 pra sua superlicença, e precisa também mostrar serviço na própria Fórmula 1, né? Então vamos ver, a situação é muito positiva pro Bortoleto. Eu diria que é mais fácil o Bortoleto conseguir uma liberação da McLaren do que o Colapinto da Williams, porque a Williams se torna mais refém de um piloto bom do que a McLaren. A McLaren vai ter opções no mercado. Se ela continuar bem assim, todo piloto vai querer ir pra McLaren. Então o Piastri não teria por que querer sair da McLaren. A situação do Bortoleto acaba sendo muito boa. Ele é o favorito pelo que tá sendo reportado, e a gente espera que sim, ele seja anunciado em breve. Seria muito legal ele ser anunciado em breve. Mas lembre-se, gente, tudo isso não passa de rumor enquanto não há uma confirmação, ok? Eu sempre tenho essa responsabilidade de falar pra vocês o que é rumor, o que é fato, isso por enquanto é rumor, beleza? Então eu quero saber a sua opinião e expectativa sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!